Desde a minha infância, eu sempre fui uma criança muito deprimida. Sempre fui muito depressiva, me sentia sozinha, excluída, tímida, incapaz. E sempre existia um vazio muito grande dentro de mim. Eu cresci com esse vazio, quando eu era criança eu acredito que eu tenha sofrido assédio, mas é um assunto que eu não quero nem lembrar. E eu carreguei isso dentro de mim pela vida inteira, sempre fui muito assim. Até que eu fiquei mais velha e comecei a namorar. E no começo ele era incrível, porque ele me ajudava. Mas depois ele passou a ser um dos motivos, uma das causas a me trazer também desequilíbrios emocionais. E nosso relacionamento já não estava muito legal, não era muito dos bons. Ele chega em mim e me propõe da gente abrir e ter um relacionamento aberto. Aí foi a gota d'água, né? Eu tive que terminar aquele relacionamento. E descobrir traições de diversas pessoas próximas de mim. Isso me fez muito mal, sabe? Isso me sobrecarregava, eu não confiava em ninguém, eu me sentia muito pra baixo. E nesse meio tempo eu estava assim, no centro acadêmico, representante de turma, fazendo aula de piano, fazendo autoescola, fazendo aula de inglês. Sabe, eu estava sobrecarregada, eu não estava mais aguentando toda a pressão, a rotina, tudo que eu tinha que fazer, as responsabilidades, as obrigações. A falta de confiança no outro, a falta de amizade, de amor. E isso tudo foi me deixando cada vez mais doente. E eu comecei a fazer vários exames, até que eu tive que marcar os exames porque eu estava com muito problema no intestino. E tinha que saber o que que era. E eu lembro que eu fui no médico. E esse dia eu não estava muito legal, mas eu fui sozinha. E quando eu estava lá na sala do médico, que ele veio me consultar, sabe? Ele me deitou na maca. E quando ele pôs a mão, assim, ele veio e ele pôs a mão dentro da minha roupa, sabe? E pegou no meu peito e apalpou de verdade o meu peito, assim, sabe? Como se ele estivesse fazendo procedimento. Não foi ele que pediu pra eu levantar e nem nada. Automaticamente eu soube que aquilo era um assédio, que aquilo não estava legal, que ele não estava sendo profissional comigo. Me deixou constrangida, com medo, sabe? E saí de lá, assim, desorientada, sem saber o que fazer, sabe? Sem saber o que fazer. E aí, quando eu contei pro meu pai, ele... Eu não sei se eu culpo ele ou se eu não culpo ele, porque ele tem uma mentalidade antiga. Mas ele disse pra mim, assim, mas você também? Quem disse que era pra você ter ido no médico sozinha? Tipo, e jogou a culpa do que aconteceu em cima de mim ainda. E eu acredito que era tudo que eu não precisava naquele dia. Porque eu estava me sentindo muito doente, muito mal. Eu estava cansada já, eu estava muito sobrecarregada. E foi quando eu tentei tirar a minha vida. Foi quando eu tentei me matar. E nem pra isso eu fui boa. Porque eu não consegui. Meu pai veio, me ajudou, sabe? Conversou comigo. Tentou me reerguer dentro daquilo. Às vezes ele não sabe que um comentário que ele faz, que ele fez, poderia desencadear tanto problema psicológico em mim. Mas é que eu já estava tão cansada de tudo. Foi quando eu decidi respirar. E sair um pouco da onde que eu estava, da zona que eu estava, do ambiente que eu estava, com as pessoas que eu estava, com tudo que eu vivia. Deixar um pouco as coisas pra trás. E fui morar na casa da minha mãe, que era separada do meu pai, em outra cidade. E eu fui. E quando eu cheguei lá, eu consegui, assim, sabe? Tipo, ter saído do ambiente que eu estava, que estava me adoecendo. Consegui colocar tudo no lugar novamente. Colocar minha cabeça no lugar. Cuidar de mim. Prestar atenção em mim, no meu corpo, na minha saúde. E pouco tempo depois eu resolvi voltar a morar com o meu pai, porque na verdade era o que eu gostava, minha casinha com ele. E foi assim, eu voltei a morar com ele. De pouco a pouco eu voltei a fazer aula, né? Voltei pra autoescola. Mas dessa vez, assim, dando um passo de cada vez. Pra não me sobrecarregar. Pra não querer carregar o mundo nas costas. Pra não ficar doente outra vez. E até decidi fazer um esporte, sabe? Pra liberar a serotonina, pra, sabe, movimentar mais os meus hormônios. E foi quando eu decidi fazer rapel. E eu estava, lindamente, indo apenas pra me divertir por um bem maior meu. Por um alto desenvolvimento meu. Quando eu conheci um rapaz. Doze anos mais velho do que eu. Mas a idade nem importava, né? E a gente começou a conversar. E começamos a dar muito certo. A gente começou a ficar muito próximo, sabe? Começamos, assim, a ficar muito juntas. Isso foi em janeiro. Em março começou a pandemia no Brasil. E aí foi o teste. Porque nós ficamos mais de 24 horas juntos. Dormindo, acordando e vivendo aquela rotina. Claro que a gente, às vezes, tinha alguns desentendimentos pela nossa personalidade. De jeito de ser. Mas sempre resolvendo da melhor forma possível. Hoje estou muito feliz. A gente está junto. E ele sabe de todos os meus problemas. Ele sabe dos meus transtornos. Mas ele tem me ajudado a me curar. Ele tem segurado a minha mão. Ele tem me dado força. Então, ter praticado esporte foi muito bom. Ter conhecido alguém foi muito bom. Ter dado uma chance pra mim novamente foi muito bom. Ter dado tempo ao tempo. A arte do desacelerar pra mim foi muito bom. E essa é a experiência que eu quero passar pra você que está se sentindo sobrecarregado hoje. Oi, My Cats! Tudo bem com vocês? Eu achei essa história muito legal. Porque em vários momentos ela demonstra ter aquela crise de ansiedade. Que a gente fica querendo resolver o mundo inteiro. Meu Deus, mas eu tenho que fazer isso? 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 Eu tenho que fazer aqui? Aí sua cabeça explode. Você acaba não fazendo nada. Você acaba não saindo do lugar. Isso aí é um problema que muito brasileiro passa. Eu mesmo, gente, ó. Aqui, ó. O que que eu uso? Agenda. Pra anotar. Ai, mas é porque a Paula é youtuber. Não, antes de eu ser youtuber, no começo, eu anotava. Hoje eu quero começar a gravar vídeo. Eu preciso resolver minha vida lá no banco. Eu preciso ir na escola buscar minha matrícula. Eu preciso pesquisar aquele curso que eu quero fazer. Eu preciso marcar uma manicure que eu tô com vontade de fazer minha unha. Eu preciso marcar com as minhas amigas faz tempo que eu não vejo elas. Então, às vezes, às vezes não, sempre. É muito legal a gente ter uma agenda, sabe? Um caderninho que hoje eu vou fazer isso. Amanhã eu vou fazer aquilo. Eu preciso fazer isso. Deixa eu anotar aqui pra eu não esquecer. Pra poder ajudar a se organizar e dar um passo de cada vez. Igual deu pra ver aí que ela era extremamente sobrecarregada, né? Te fazia muita coisa. Aula de piano, aula de inglês, alta escola, faculdade. Já é muita coisa pra cabecinha dela. Você se sobrecarrega. Se você já tem problemas fáceis de desequilibrar, fraqueza. E aí desencadeia um problema, gente, que realmente vem a tentativa do suicídio. Por isso é tão importante você, ó, calma seu coração, calma, respira, dá uma meditada, acende um incenso. E que bom que a história dessa mulher foi um final feliz, né? Ela conseguiu casar na pandemia. Quem casou na pandemia? Teve muita gente que casou na pandemia também, né? Eu fiquei sabendo de vários casais que se juntaram. Manda sua história pra mim. Deixe seu comentário no vídeo, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Beijo e até o próximo vídeo.